O que é o método Kumon? Ele tem que fazer uma aula particular para ele. Na verdade, Kumon é um sistema. É um método, não é de ensino. É um método de ensino, né? E a gente trabalha, não é um curso, não é uma aula particular. Muitas vezes já pensaram até no Kumon como uma seita religiosa. Ah, é? Mas nós trabalhamos com a educação. E o nosso objetivo principal ao trabalhar com o método Kumon é desenvolver as capacidades dos nossos alunos. Não tem idade até para a gente receber um aluno Kumon. Nós temos casos hoje no Brasil de crianças com 10 meses, com um ano de idade, já frequentando as unidades do Kumon. Para se fazer um trabalho de desenvolvimento do potencial do aluno. Não esperar eu ter dificuldade na escola, não. Nós estamos fazendo um trabalho de prevenção e de desenvolvimento do potencial humano. Porque eu acho que uma das grandes, assim, capitais que nós temos hoje é o nosso capital humano. Que é o nosso potencial que tem que ser desenvolvido. Mas desenvolvido através de métodos de ensino, de situações que a gente vai, né, trabalhar com o aluno para ele desenvolver as capacidades, né, que ele tem direito a desenvolver. E muitas vezes, né, o professor Kumon até usava uma frase que a dificuldade da criança, muitas vezes, a culpa não é da criança. Ela não foi estimulada, ela não teve acesso, às vezes, a métodos de ensino que desenvolvesse a inteligência dela, a capacidade, o raciocínio lógico, leitura. Isso tudo a gente tenta fazer no Kumon. Não é um curso de reforço, mas pode ajudar, né, também, a resolver nessa situação. E eu recebo muito alunos com muitas dificuldades na escola. E a gente tenta, né, reverter essa situação e fazer eles ser felizes na escola. Eu queria, daqui a pouquinho, falar mais desse método, mas antes eu queria, você com 27 anos de experiência de Kumon, mais muitos anos de sala de aula... Já muito, depois eu posso até falar. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre a educação. Tenho certeza que a gente tem um público nesse horário e muitos pais. E qual avaliação você faz hoje da educação que a gente tem nas redes públicas, na rede particular no Brasil? Olha, eu sou professora, educadora, né, de escola, de ensino. Eu já trabalhei com ensino, né, fundamental. Trabalhei por quase 20 anos no Instituto Nacional do Sagrado Coração, com matemática de quinta a oitava série. E trabalhava também com física no ensino médio. Eu já tenho 46 anos de sala de aula, a partir do momento que eu tive uma carteira assinada, né, como professora. 46 anos. É uma vida. Estou ainda hoje trabalhando como professora de física no Centro de Educação Integral. E os diretores lá foram meus alunos, né, na época deles aí de ensino médio foram meus alunos. Aí hoje são meus patrões. Eu tenho muito orgulho ainda de estar dentro de uma sala de aula. Mas eu vejo hoje a educação, e a gente, assim, lê muito, estuda muito, e tenta entender esse mundo que nós estamos vivendo. Hoje, a gente sente, né, nos nossos alunos, muita dificuldade de adequar ao mundo que nós estamos vivendo, junto com a escola, às vezes. Porque o mundo hoje, né, tem uma tecnologia muito desenvolvida, e a escola, muitas vezes, não acompanha isso. A gente percebe isso. Nós vivemos num mundo hoje, até, vocês devem estar sabendo, até um projeto nosso, hoje, lá do Integral, é trabalhar com essa pós-modernidade, que é chamada de mundo líquido. Que é um mundo que hoje as relações, assim, não são tão consistentes. Os próprios alunos hoje, parece, não estudam com aquela solidez, eu acho, de buscar o conhecimento, igual a gente buscava. As coisas hoje são muito fáceis, para eles acessarem, né, na internet. O celular hoje não desgruda, né, eles não desligam do celular. Eu brinco muito com essa sala, vamos desligar do celular. Quando adianta você desligar o celular, se você não desligar dele. Então, assim, a gente sente hoje uma dificuldade muito grande nos nossos alunos de concentrar, de buscar, às vezes, não é isso? O conhecimento por conta própria. Então, assim, às vezes, nem aquilo que a gente tenta, às vezes, oferecer, eles têm dificuldade, às vezes, de trazer para dentro deles, esse conhecimento. Então, o mundo hoje, quer dizer, hoje é produto da educação, é produto do mundo que nós estamos vivendo. Uma vez, falava, justamente, de uma preocupação. A gente conversava sobre o lançamento de um livro que aconteceu na sexta-feira, na biblioteca, a Taliba Lago. E, a partir desse ano, a gente começou a conversar e, de repente, me veio um pensamento. Seguinte, olha, eu quero até saber, para falar aqui no programa, porque, antigamente, na minha época de ensino básico, ali, quinta, sexta série, a gente não tinha Barça em casa. Barça era um sonho de consumo, né? Eu, às vezes, fui ter uma, assim, quase no início da minha criação das meninas. Tudo que a gente precisava, a gente tinha que ir na biblioteca. Aí, eu peguei a biblioteca aqui na Rio de Janeiro, aqui embaixo. Então, você tinha, necessariamente, que ir na biblioteca. Aí, a gente conversando, eu falei, hoje deve, como é que é hoje a procura para pesquisa numa biblioteca pública? Porque, se você pega o celular, o tablet, o computador... Encontra tudo, né? Tudo que você quer ali, né? Então, é... Essa facilidade é tudo muito imediato, tudo muito fácil de se achar. Nem o trabalho de... Porque, antigamente, a gente tinha que copiar, né? Você pegava o livro, punha ali e primeiro copiava. Hoje, nem isso mais. Você vai lá e imprime. Imprime. Hoje... E, assim, o que que acontece que eu vejo hoje? A gente percebe que eles têm muita facilidade. Isso já há muitos anos. Já já vinha isso. Olha, gente, a quantidade de informação. Vai dobrar cada dois anos, a cada quatro anos. Hoje, nem está esperando isso. Isso. O que que acontece hoje? Hoje, eu vejo hoje nossos alunos com muita informação, mas pouco conhecimento, às vezes. Porque nem sempre a informação não quer dizer conhecimento. O mais importante é o uso que você faz dessa informação para transformá-la em conhecimento. E os nossos alunos, hoje, eu acho assim, como hoje a vida, igual você fala mesmo, uma biblioteca hoje, só cheia de livros impressos, não vai ter muito como sobreviver. Ela tem que se adequar hoje às novas tecnologias, para o aluno poder ir ali, às vezes. Eu gosto muito do livro impresso. Eu sou muito ainda a favor de estar lendo, de pegar o livro, de ver ali aquilo, de manusear o livro. O cheiro de livro. O cheiro do livro. Inclusive, eu tenho muito, eu compro muito livro, gosto muito. Inclusive, livros, que hoje eu trabalho no Comô, com muito pré-escolar. E eles adoram ler. Adoram que a gente leia para eles também. Pré-escolar, ali na fase de 5, 6 anos, hoje a maioria já está sendo alfabetizada ou já está alfabetizada. Então, assim, eu gosto muito de ler, inclusive, livros mesmo, não é assim? E esse caso de trabalhar com um pré-escolar, com uma criança, na unidade lá do Comô, que a gente, assim, tenta desenvolver muito leitor. Porque, hoje, assim, a gente fala matemática muito difícil, mas eu hoje, assim, antigamente eu até fui, assim, de uma linha de pensar que a matemática era a matéria mais importante para mim. Hoje eu vejo que não é tão importante quanto a língua portuguesa. Porque dela você vai derivar todas as outras que o aluno precisa, né? Para ter o conhecimento, o direito, adquirir o conhecimento que ele precisa. E se a criança não gosta de ler, ela não vai estudar o resto. E eu tento desenvolver muitos dos meus alunos pré-escolares esse gosto pela leitura. Então, tem livros e mais livros, eu compro muito livro lá para o Comô. E, assim, faço assim, inclusive eu compro, assim, os bichinhos, assim, para ilustrar as histórias, os personagens das histórias. Por exemplo, eu vou contar uma história de chapéuzinho vermelho para o meu aluno, eu tenho o lobo, a chapéuzinho vermelho e a vovozinha para contar a história para o aluno. Vou contar uma história da lebre e da tartaruga, eu tenho a lebre e a tartaruga pelo manusear, pelo pegar concretamente. Material concreto. Material, entendeu? E eu amo a leitura também. Eu toda vez com uma pessoa, assim, apesar de minha área ser mais exata, minha formação é de matemática, com especialização em física, mas toda a vida eu tenho paixão pela leitura também. Então, aquele velho conselho, que desde que eu entendo com gente, eu escuto falar, você tem que incentivar a ler, tem que incentivar a ler, é esse o caminho. Mas, muitas vezes, não é incentivar o aluno a ler, sim, obrigando o aluno a ler. Você tem que fazer, ter prazer na leitura. E nós trabalhando com mão de português, a gente trabalha muito com textos, às vezes, num bloco, que o aluno fica curioso, às vezes, você pega um trecho do livro, ele faz o trabalho dentro daquele texto do livro, não é no livro completo, e ele fica curioso depois pra ler o livro, entendeu? Vai desenvolver nele, nessa curiosidade, saber o que é o final da história. Quantos lá me pediram já, né? E eu sempre tenho, às vezes, né, dos livros que tem, às vezes, a maioria deles eu tenho, na minha bibliografia, porque nós temos no Comum a bibliografia recomendada, pelo método Comum, eu devo ter hoje em torno de uns 500 livros, impressos mesmo. Mas se o aluno quiser ler na internet, muitas vezes eu consigo ler também, né, pela internet e tudo. Mas, assim, eu sou muito assim de ler o livro mesmo de papel, eu gosto, eu falo mesmo, eu gosto de pegar. Entendeu? Eu tô voltando, tô mostrando a ilustração pro aluno ali, né? Eu sinto muito com eles, às vezes, no Comum, na antessala que eu tenho, às vezes, tem hora que junta 10, 12 crianças, e eu leio a história pra eles. Todo dia eles chegam lá, já que eles hoje têm histórias, você vai contar histórias hoje. Às vezes, até os maiores meninos de sexta, sétima, sétima, também gostam de sentar e ouvir. E até os meus alunos do terceiro ano, que a gente chama de avançado no integral, pedem pra eu ler essas histórias pra eles. E eu leio, de vez em quando eu dou uma descansada com eles, principalmente quinta-feira à noite, que eu dou aula lá no integral, eles pedem, Cleusa, traz pra nós, lê a história pra nós, as histórias infantis que elas, às vezes, não conhecem. Nossas crianças hoje, assim, precisam dessa fase mesmo da fantasia, de ouvir as histórias, não é isso? Que faz parte da nossa literatura, dos contos da carochinha, que a gente falava antigamente. E eu acho que isso faz a criança sonhar. Uma das coisas que é mais importante pra nós é não matar esse sonho da criança, da fantasia, de buscar, não é isso? Isso eu tento fazer muito com eles no comum. A contrapartida, eu fico vendo, pra acabar com o problema, o Brasil sempre teve muito mal nas estatísticas internacionais, por causa da reprovação. Aí, os países envolvidos começaram a cobrar que o Brasil melhorasse, diminuísse a reprovação. Aí, o Brasil encontrou uma maneira de diminuir a reprovação. Ele parou de reprovar. Hoje, pelo que eu... Mudou. Aí, antigamente, era primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Aí, tinha quinta, sexta, sexta. Aí, mudou, ensino básico, ensino fundamental, aquele negócio. E, aí, primeiro, segundo, terceiro ano, você não reprova. Aí, chega lá na frente, é que você pode... E, muitas vezes... Isso é uma maquiagem pra... É, muitas vezes. É um sistema, hoje eu falo, o mundo de hoje, né? Não é o nosso, não é o meu. Eu mesmo falo que hoje eu fico pensando assim, gente, eu deveria ter começado a dar aula, era hoje. Porque a época dessa reprovação, eu passei por essa época no início. E hoje eu fico pensando, será que aquele aluno que eu reprovei, ele merecia aquela reprovação? Eu me cobro, às vezes, nesse sentido. Porque, hoje, a gente já trabalha com mais humanidade, nesse sentido. Entendeu? Que, muitas vezes, se reprovar um aluno por uma matéria apenas, nem sempre aquilo vai ser o forte pra ele. Agora, nós não podemos, também, assim, deixar de reprovar um aluno... Hoje, até, tá muito difícil, realmente, isso acontecer. Mas, o que que acontece? Se ele não tiver qualidade, às vezes. Muitas vezes, a gente tem que olhar essa qualidade, não é isso? Como que ele tá indo à base? Se ele vai ter competência pra enfrentar a série seguinte. Muitas vezes, a gente tá sentindo isso. Que estão passando os alunos, sem, às vezes, as habilidades necessárias. Mas, não sei até que ponto, também, a gente poderia julgar, né? Que aquilo ali, essa reprovação, faria ele. Às vezes, um aluno, faria um aluno melhor no ano seguinte. É muito complicado, sabe? E aí, eu imagino que, consequência disso, você deva ter lá uma demanda. Porque, o menino, às vezes, até passou de ano, mas não... Vou dar um exemplo aqui, matemática. Eu imagino que os adolescentes, as crianças, cheguem ali na... Não sei, quarto ano, quinta série hoje, sem saber somar, dividir, multiplicar e dividir. Aí, precisa buscar esse mesmo. O que que acontece? Eu falo muito lá no Comum, quando os pais procuram... Porque, quando o aluno procura o Comum, a gente faz um teste diagnóstico com ele. Pra saber qual que é a real situação dele. O que que ele sabe? Eu quero mais saber o que que ele sabe do que o que ele não sabe. Que, a partir daquele ponto que ele sabe, eu vou começar o método Comum com ele. Onde que eu tenho que começar com ele? E você falou, tocou num ponto aí, que eu acho assim, se eu ouvi de um dos maiores matemáticos que nós já tivemos no Brasil, há muitos anos atrás, num seminário que eu estive em Santa Rita, do Sapucaí. E ele falou conosco, gente, se o aluno, até o quinto ano, que é a nossa antiga quarta série, sair dali sabendo somar, subtrair, multiplicar e dividir, que são as quatro operações básicas, ele consegue aprender qualquer coisa pra frente. Mas, se tem uma falha ali, a gente já é difícil de você corrigir. E ele conseguir desenvolver o que a matemática vai exigir dele dali pra frente. E a mesma coisa com a alfabetização. Porque, às vezes, você encontra aluno lá no quarto ano, no quinto ano, sem estar totalmente alfabetizado. O que que é o verdadeiro aluno que está alfabetizado? O que que é o leitor? Ele tem que saber ler com entonação, com pontuação, entender o que que ele está lendo. Muitas vezes, ele não entende o que que está lendo. É o analfabeto, né, que a gente fala e, às vezes, né, funcional. O analfabetizado funcional, né, que... Às vezes, ele consegue fazer algumas coisas, exatamente. Mas, às vezes, ele lê um texto. Por isso que, às vezes, fica difícil pra ele depois. É história, geografia, ciências. Lá no sexto ano. Porque os textos já vão ser mais complexos. Já exige dele um vocabulário mais aprimorado, entendeu? E ele, muitas vezes, não tem. Às vezes, não lê nem com entonação. Tem hora que ele inventa a palavra. Ele não entende, às vezes, o que que ele está lendo. Então, é muito importante. Eu falo assim. Hoje, até o quinto ano, a criança, o aluno, desenvolver uma alta capacidade de leitura e interpretação de texto. Escrever corretamente. Ter um vocabulário, né, assim, pelo menos, assim, de melhor qualidade. Hoje, eles escrevem tudo, assim, abreviado, né? O você, um veio, um ser, né? Então, assim, com essa... Outro dia, eu fui ler um texto de internet e disse o celular e eu não entendi. É, às vezes. Então, a gente tem que decifrar, né? E a gente tem que entender essa juventude de hoje, né? Com essa linguagem, né? Às vezes. E eu penso assim. Então, eles têm que ter essa alta capacidade de leitura. E essa alta capacidade de cálculo mental. Das quatro operações até vencer o quinto ano. E hoje, então, na escola, tem uma modificação. Depois que passou, né? É ano agora. Não é sério mais, igual foi na nossa época. O aluno, assim, tá quase que sendo obrigado. Na antiga pré-escola, que é a idade em torno de seis anos. Cinco, seis anos. Ela quase já tem que sair alfabetizados. Estão forçando muitas vezes a alfabetização. E os pais estão muito ansiosos com isso aí. Agora, uma das coisas que eu sempre ouço falar com o pessoal que trabalha aí com essa linha mais pedagógica. Que a criança, ela tem que estar totalmente alfabetizada até os oito anos. Os pais ficam com ansiedade. Quer ver o coleguinha. Uns cinco anos já tá lendo. E o filho dele não tá lendo. Então, eles ficam com ansiedade, às vezes, né? Então, assim, respeitar a criança. Que eu acho muito importante respeitar o aluno. Tá tudo muito precoce? Tá. Hoje tá assim, muito coisa. Porque com esse advento da tecnologia, eles têm um acesso muito grande à informação. E há coisas, às vezes, que estão desenvolvendo, né? Determinadas habilidades neles. Mas, muitas vezes, não chega a ser propriamente um conhecimento. É uma informação. Mas conhecimento, às vezes, pra... Isso aí se transformar em conhecimento, que tem uma distância um pouco, né? Decorar tabuada. É isso. É decorar. Tem um problema também que, muitas vezes, a gente vê escolas, até põe lá na lista de material dos alunos, calculadora na primeira série, no segundo ano. Na lista de material que eu já vi. Entendeu? E também, quando... Logo que eu comecei a trabalhar e tudo, em vários cursos que eu fiz, já ouvi de muitos matemáticos, que a tabuada, ela tem que ser decorada. Você pode entender. Tem como entendê-la. Não quer dizer que você não está entendendo o que é uma tabuada. O que é oito vezes sete? É uma soma do oito, sete vezes, ou do sete, oito vezes, que vai dar na mesma. Então, assim, a criança tem que entender. Ela começa a entender que uma tabuada do dois é uma contagem de dois em dois. É dois mais dois, dá o quatro. Quatro mais dois, dá o seis. É uma sequência numérica. De dois em dois. O que é a tabuada do três? É uma sequência. De três em três. Três, seis, nove, vai. Entendeu? Daí pra frente. Então, a criança, ela pode entender o que é a tabuada. Mas, no final, ela tem que saber essa tabuada como um cálculo mental, assim, segurar. Quando eu falo oito vezes sete, eu falo, meu, cinquenta e seis, tem que estar saindo. Entendeu? Quando a gente pergunta pro aluno oito vezes sete, ele fica lá, pensa, e vira, e olha pra cima. Ele não tem o cálculo mental, não adquiriu habilidade suficiente. E isso, muitas vezes, trava muito. Entendeu? O conhecimento deles do que vai precisar da matemática pra frente. Pra criança, por exemplo, dedo, é material concreto? Os dedos, pra muitas vezes, o professor, como eu até falava, que as mãos são o nosso segundo cérebro. Então, a criança, muitas vezes, ela precisa das mãos até ela adquirir segurança. Agora, só que muitas vezes, essa contagem, a gente vira vício pra criança. Vira um hábito, até um toque, às vezes. Ela não consegue fazer, mas ela sabe, às vezes, por exemplo, que oito mais cinco é treze, mas ela não consegue fazer oito mais cinco sem contar nos dedinhos. E quando dá mais de dez, aí é dificuldade, né? Ela vai... Eu tive um aluno, o dia que foi fazer um teste, ela contava nos dedos, põe os dedos no rosto. Então, tinha que pôr os dedinhos no rosto pra contar, pra saber a resposta da soma que ela estava fazendo. Então, cada criança tem, às vezes, né? Agora, não é proibido, mas a gente tenta tirar, a partir do momento que a gente vai trabalhar com ela pra ter o cálculo mental, que é fundamental, entendeu? No trabalho da gente. Decorar a tabuada ainda é... Ainda é preciso. Falo que é preciso. Mas você tem... É um decorar, mas que você... Que se eu for oito vezes sete, eu vou somar oito sete vezes até chegar nos cinquenta e seis, a gente tá vivendo hoje num mundo que a velocidade das coisas é muito grande, né? Que a gente até... Outro dia, lendo um reportado do Claudio Moura Castro na Veja, ele fez um comentário da educação que eu achei muito pertinente. Que eu falo que hoje a velocidade das coisas tá muito grande. Nós estamos ensinando, nós professores, estamos ensinando aos nossos alunos tão rápido que não tá dando tempo deles realmente aprender aquilo, internalizar o conhecimento. Trazer esse conhecimento pra dentro dele de uma forma, entendeu? Produtivo. Então, que a velocidade tá tão grande, devia multar a gente até, entendeu? Pelo excesso de velocidade, igual multa, né? Um cidadão que ultrapassa a velocidade no trânsito. Como é que fica o pai, entendeu? Nessa situação. Agora, muitas vezes eu falo os pais, eu falo que a função dos pais, o que que eu falo muito com meus pais lá no comum, a função de vocês é acompanhar os filhos, se interessar por tudo que ele tá fazendo, incentivar, entendeu? Dar muita força, elogiar sinceramente, por pequeno avanço que ele faz, comemorar as conquistas dele, de uma prova bem feita, de um resultado bom, entendeu? E acima de tudo, é estar junto com ele no processo. Não é assim, que eu falo muita questão, por exemplo, os deveres de casa, né? Que a gente fala que é o pai, quer dizer, vai... Ele não vai pra dentro da sala com o filho, porque tem pai que se pudesse ir também, sabe? Tem pai e mãe que se pudesse ir, né? Pra dentro da sala com os filhos. Mas a gente sabe, assim, o que que é a função dele, principalmente? Acompanhar, orientar, observar como ele tá trabalhando. Porque tem pai, às vezes, não sabe nem a série que o filho tá. Eu passei vergonha uma vez com o pai por isso, entendeu? Que eu fui perguntar, eu fui assim, o filho é meu aluno esse ano, que eu conheci muita pessoa, eu não sei nem que série que ele tá foi a resposta do pai pra mim. Aí, encerrei também a conversa, entendeu? Porque tem pai que acha que é só colocar o filho na escola, que a responsabilidade é da escola. E não dá. Esse é o problema da educação mutual, né? Depois eu posso até falar sobre isso também. Esse é o problema da educação mutual. A escola ganhou uma função que não seria dela. Isso. A da educação, não da educação, essa educação formal. É o do... Você adquiriu conhecimento que é o técnico. O conhecimento técnico tá lá nos livros, né? E tudo, né? Muitas vezes coloca a criança ali na escola e quer que a escola molde o caráter da criança. E que faça, às vezes, o papel dela. Ela acha que pagando a escola, precisa ir pagando a escola particular, que tá resolvido o problema. E não está. Muitas vezes, gente, o aluno quer a presença do pai ao lado dele. Quer o elogio do pai. Entendeu? Quer que o pai participe e ajude-o a vencer as dificuldades, os desafios. Eu falo, não precisa do pai ensinar pro filho que dois mais dois são quatro. Mas, olha lá, ele errou uma coisa. Fala, ó, bem, volta aqui de novo. Olha aqui pra você ver. Saber o que é que o filho tá fazendo. Porque tem pai que não dá notícia. E paga, né, alguém pra, entendeu? Pra acompanhar. Entendeu? Prefiro pagar, às vezes, um reforço, pagar as coisas. Mas ele mesmo, se ele pudesse, hoje, pela falta de tempo que a gente tem, mas eu acho que tem muitas vezes a prioridade, né? Eu criei minhas três filhas trabalhando nos três horários. E eram as melhores alunas, graças a Deus. A minha missão do comum tem muito a ver com elas. Espaço Aberto que recebe a Cleusa Maria Ferreira de Aquino, orientadora com o Môn aqui em Divinópolis, nesse programa dessa segunda-feira. Quero fazer um registro aqui muito especial antes da gente continuar falando sobre educação e principalmente pros pais aí, né? O, como tratar esse assunto. Mas vocês devem ter acompanhado aí no nosso intervalo já nos últimos dias. Quero dar as boas-vindas para um novo parceiro desse espaço aberto. E a gente fica muito feliz quando a gente tem essas novas parcerias MX-72 que é hoje uma das principais empresas de Divinópolis nessa área de confecção de camisas. É uma empresa que ocupa um lugar de destaque já no cenário nacional e em breve, inclusive, a gente vai mostrar mais um pouco disso aqui. Então, um abraço para todos lá da MX e nós vamos ao longo da semana falando mais, mas quero já dar essas boas-vindas e sempre lembrar que para a gente é muito importante ter essas parcerias. A gente, de forma muito humilde, muito simples, a gente assume TV Candidés uma emissora educativa e que se mantém aí com 14 horas por dia de programação ao vivo, né? E isso só é possível graças a esses parceiros que acreditam na TV, que acreditam na nossa proposta, né? E ajudam assim você que está em casa acompanhando os mais diversos programas da nossa grade, essas empresas parceiras e que ajudam a TV Candidés, a Fundação Jair Martins está levando para você a nossa programação, entretenimento, música, esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, um tema tão importante como esse de hoje que é educação. É, e a gente, assim, no meu trabalho do Comum eu falo que eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão que eu quero ajudar, né? As pessoas, né? A gente tem um mundo melhor através da educação, porque quando a gente consegue desenvolver bastante os nossos alunos, né? Assim, a gente está contribuindo para a gente ter um mundo melhor através da educação. Um aluno que consegue viver bem a escola sem dificuldade, né? O que surgiu aqui em Divinópolos o seu interesse pelo Comum? Olha, eu falo, o Comum surgiu, né? Do amor de um pai pelo filho, que foi o professor Comum, né? Para não deixar o filho dele enfrentar dificuldades na escola, criou um processo, né? Lá no Japão. Lá no Japão. O Comum hoje vai fazer no Brasil 40 anos de existência, eu aqui em Divinópolos tenho 27 anos de trabalho com o método Comum, e no Japão ele foi criado ano que... em 2018, nós vamos completar 60 anos de empresa no Japão. O Comum está presente hoje em 50 países do mundo, com mais de 4 milhões e 200 mil alunos na rede. Então, e a gente... O que a gente preocupa? Qual que é o nosso, né? O objetivo principal no Comum é formar um ser humano da melhor qualidade possível através da educação. Através do português, da matemática, do inglês, da língua japonesa. Outros países já têm a sua língua pátria também, né? Como referência. Exatamente para ajudar os nossos alunos a enfrentar a escola e a vida com serenidade. A gente tem várias capacidades, né? Vários objetivos ao trabalhar com o Comum. Muitas vezes, nossos alunos hoje têm uma dificuldade muito grande de concentração. Um dos objetivos nossos do Comum é trabalhar a concentração do aluno. Entendeu? Trabalhar... Porque ele, às vezes, tem essa dificuldade, né? De sentar 10 minutos, 15 minutos, fazendo alguma atividade. As pessoas hoje têm dificuldade de concentração. É um mundo que nós estamos vivendo, né? É um reflexo, né? Desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas, assim, a gente tenta com os nossos alunos. Eu falo, a gente não é concorrente com a escola, nós somos parceiros da escola e caminhamos junto com os pais na realização dos sonhos com seus filhos. Qual o pai que não quer ver o filho bem sucedido na escola e na vida? Nós também queremos no Comum. Nosso objetivo é esse. Você faz ideia de quantos alunos já passaram pelo Comum aqui em Divinópolis? Aqui em Divinópolis eu já devo ter atendido uma faixa de uns 15 mil a 20 mil alunos. E hoje, eu estou recebendo os filhos dos meus ex-alunos. como alunos do Comum. Os novos alunos do Comum. Eu tenho hoje na minha unidade aqui 220 alunos aproximadamente. Já tive uma época e antes dessa dificuldade financeira que nós estamos atravessando hoje eu já tive, já cheguei a 320 alunos aqui em Divinópolis. É uma das maiores, é a maior unidade em Minas Gerais. É a nossa aqui em Divinópolis. Pelo Horizonte tem várias unidades. Hoje em Minas nós devemos ser uns 100 professores de Comum, orientadores do Comum. Porque a gente até não fala muito que somos professores, nós somos orientadores do método. Porque ele é um trabalho individualizado. Como que funciona? Porque o nosso trabalho é o seguinte, em que se baseia o Comum? Ele é um trabalho assim, auto-instrutivo, que o aluno tem capacidade de aprender sozinho com o material. Eu falo, o professor do aluno é o material. nós vamos interferir, orientar, observar e acompanhar e dar as dicas para ele quando ele não consegue desenvolver o material sozinho. Então, o material auto-instrutivo que o objetivo principal é desenvolver no aluno o autodidatismo. O melhor aluno é aquele que aprende sem ser ensinado. Só de ele ver um exemplo, de ver um modelo, ele é capaz, entendeu? De desenvolver o que precisa a partir daquele ponto ali. E nós fazemos isso no nosso trabalho. E de evolução, né? Essa evolução. O método também, ele é o mesmo de quando você começou? Não, é um trabalho como a educação, acho que ela anda até muito lenta em relação ao mundo que nós vivemos, mas ele passou desde que eu comecei, há 27 anos, já sofreu várias modificações. Ainda agora nós vamos receber materiais novos de matemática em três estágios, que trabalham muito com a parte de fração. E a gente, assim, completando, o meu raciocínio com relação ao método comum, a gente, assim, ele está sempre necessário, né? Mudando para adequar a realidade. Que não adianta eu ficar distante da realidade que o menino está vivendo, que o aluno está vivendo, que a criança está vivendo. E é uma educação para o lar, o comum. Por quê? Ele baseia no hábito de área de estudo e a grande dificuldade nossa, na nossa cultura no Brasil, é os nossos alunos estudar sábado e domingo, estudar nas férias, porque eles podem, eles têm direito, eu falo com eles, você não tem obrigação de fazer comum no sábado e domingo, mas você tem direito. O método te dá esse direito, você está comprando esse direito ao pagar a mensalidade do comum. Mas se você não quiser fazer, se a família não tem condição de fazer com você, é uma estrutura diferente, de família e tudo, a gente até libera, às vezes, o material de sábado e domingo, mas ele tem direito a fazer os exercícios do material, porque a gente trabalha muito com a criança primeiro, né, assim, quando é novinho, às vezes nós vamos trabalhando com ele na base dele, ultrapassa a matéria de série escolar, para você ter uma ideia, eu tenho aluno, por exemplo, de primeiro ano, que é o antigo pré, já resolvendo exercício de nível de quinto ano, no português, na matemática, às vezes, entendeu? Então, porque a gente trabalha com aluno, primeiro, um resgate da base dele, se ele ainda não tiver uma base bem formada, vamos trabalhar a base dele primeiro, depois nós vamos chegar no material no nível da série escolar, é tudo progresso, todas as disciplinas, as três disciplinas que eu tenho, depois nós vamos chegar com ele no nível equivalente à série escolar dele no material, chegou ali, ele não vai parar o curso, porque já atingiu a matéria que ele estuda na escola, o nível da matéria que ele estuda na escola, nós vamos torná-lo um aluno adiantado, seis meses, dois anos, três anos, e vai caminhando, nós temos casos no Brasil de um aluno em São Paulo com oito anos de idade, ele chegou a terminar o Kumon de matemática, que vai até a matéria de universidade, com oito anos de idade, entendeu isso? Eu conheci, inclusive, foi no meu início do Kumon, ele hoje é um médico, que está com 33 anos, e é orientador de pesquisa na Universidade de Medicina de São, de Ribeirão Prito, entendeu? Então assim, são muitas histórias de sucesso que a gente tem e tem de fracasso também, porque não é todo mundo que entende a filosofia do Kumon e aceita a disciplina do Kumon. O hábito de ar não é fácil, para vocês não é fácil. Porque a gente tem, é um termo que está na moda agora, na curva. Então você tem todo mundo que mantém aquela curva. Isso, a média ali. E você tem pessoas que estão fora da curva. Isso. Isso pode ser tanto para melhor, quanto para pior, né? Quanto para pior. Então, eu falo assim, que a gente, eu falo, eu não tenho, igual eu falo com vocês no Kumon, uma profissão, eu tenho uma missão, porque eu sou muito grata ao Kumon, ao meu marido, que já faleceu, que me deu muito apoio, que foi o Goiano, que todo mundo conheceu, né? Eu vou aproveitar, eu vou atravessar o, isso aqui, nós estamos com a minha vida para o final, mas a Cleusa, que é esposa do Goiano, o Goiano, o Goiano, o Goiano, que foi um dos mais completos jogadores de peteca, né? de Divinópolis, de Minas, né? Participou em campeonatos, campeonatos, e o Goiano, assim, realmente um cara sereno, tranquilo, e eu tinha com ele, uma afinidade, entre várias outras, que é o fato dele ser um apaixonado pelo Hélio Ribeiro, que foi um dos maiores comunicadores que esse país já teve. E eu cheguei a conhecer o Hélio Ribeiro, eu cheguei. O Hélio Ribeiro, a turma que gosta de rádio, a turma mais antiga, sabe que o Hélio Ribeiro, o que ele representa para o rádio. Um dos maiores comunicadores, né? E o Goiano trouxe para mim, eu tenho ele em casa, guardo com o maior carinho, um livro do Hélio Ribeiro, autografado para mim. Nessa área da comunicação, né? Os pensamentos muito bacanas, as frases muito bem feitas, né? Que eu tinha, né? Uma voz muito bonita, né? No rádio e tudo, né? Foi, inclusive, o Chico Anísio criou um personagem, o Robert Volteiro, que era uma brincadeira, né? Uma sátira, né? Uma sátira ao Hélio Ribeiro. Então, o Goiano já nos deixou, o que, dois? Cinco anos. Cinco anos já? Cinco anos. Ele foi um grande incentivador da gente, porque eu acho que o esporte tem muito a ver com a educação. Se você ligar bem, né? Com o trabalho que a gente faz. Essa questão da dedicação, do esforço, né? De vencer os desafios, né? E muitas vezes, nós falamos, não querem isso, querem ficar na mesmice. Não pode. Eu quero sempre, eu falo mesmo, eu busquei o Kumon como uma forma de dar a melhor educação para minhas filhas. Eu tive muito apoio dele, nesse sentido. Onde eu hoje funciono, né? Minha unidade do Kumon, que é aqui mesmo no Costa Rangel, né? Aqui no Mix Shopping, onde eu tenho minha unidade do Kumon, né? Então, assim, foi tudo ele que me deu de presente o espaço, entendeu? Porque uma vez eu falava, bem, mas por que você faz tudo? Porque eu te amo muito. Ele falava, eu faço isso porque eu gosto muito de você. Porque é uma coisa que eu que tinha construído. O trabalho era meu, né? Mas eu tive dele um apoio muito grande, entendeu? A vida inteira, com minhas filhas também. E graças a Deus, hoje, quem está no Kumon são meus netos, que eu tenho cinco netos, e todos estão frequentando o Kumon, entendeu? Obrigatório. Não é assim, a questão até não é, mas é um ponto de honra, né? Para a gente, né? É, o arde é que é isso. Então, acho que meu cartão de visita, muitas vezes, É muito legal, a Cleana começou primeiro, com preocupação com as filhas, né? Isso, e meus netos, hoje, também estão se beneficiando disso. Agora, eu vou falar com vocês, pais, não é fácil. O trabalho do Kumon não é fácil, nem para vocês, como pais, mas vale a pena. Obrigado. Obrigado.